Música Ah, hey, eu queria te fazer uma pergunta Você por acaso não mexeu naquele arcade qual está na sala de manutenção, mexeu? Pois... Hoje eu estive lá E eu me deparei com o arcade ligado Foi bem estranho, mas... Eu não me assustei tanto Porque pode ser apenas algum problema interno Aquele arcade já é bem velho mesmo Então... Foi isso mesmo Até amanhã Não, 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 não Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?